Chega de sofrer, eu tenho Cristo, por isso posso, por isso posso não descer, tanta erilha, eu estou bendito a você, ao mundo novo, cheio de vida e de paz, eu tenho Cristo, por isso posso, por isso posso oferecer, tanta erilha, eu estou bendito a você, ao mundo novo, cheio de vida e de paz, cheio de vida e de paz, minha vida e de Deus.